E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar esse cabelo aqui, eu vou dar uma abertura na cor dele Ele é preto, eu quero clarear ele um pouquinho, ele é pra mim, esse cabelo é pra mim, eu tenho que fazer minha manutenção Eu vou completar um pouco mais de cabelo, porque vocês sabem que um tempo perde alguns fios, então vou completar com esse aqui Esse aqui tem 50 centímetros, ele é bem cacheado, não, ele tem 50 ou 45, eu não lembro exatamente se ele tem 50 ou 45 centímetros Eu vou abrir um pouquinho a cor dele, normalmente eu pegaria, se fosse um cabelo liso, liso, todo liso Eu pegaria esse cabelo aqui, ia dividir ele, aqui tem 100 gramas, eu dividiria ele em 3 mechas ou 4 Amarraria com lastec ou com algum elástico e ia fazer a descoloração Porém, isso aqui é um cabelo cacheado, vocês estão vendo aqui, essa parte aqui, praticamente dois dedos aqui é liso Então essa parte lisa eu não vou usar, então não tem necessidade de eu abrir esse cabelo em 3 ou 4 mechas Pra abrir a cor dele, até porque essa parte que tá amarrada, ela é lisa também, igual essa parte aqui de cima Então eu não vou utilizar, eu vou utilizar só uma margenzinha pequena aqui, que é a parte que eu vou colocar a queratina Vamos lá ver como é que eu faço essa descoloração O material que eu vou usar é o que tá aqui, no caso o cabelo, o cabelo que você quer descolorir, eu abri a cor Papel alumínio, um borrifador, pra você dar uma umedecida no cabelo pra facilitar o trabalho O potinho pra fazer a descoloração, no caso o pincel, né? O pó descolorante E a água oxigenada A água oxigenada eu tô usando a de 12%, que no caso seria a de 40 volumes Normalmente eu usaria uma água de 20 ou uma água de 30, de 30 volumes pra fazer essa abertura de cor Mas no momento eu não tenho nem a de 20 e nem a de 30 Então eu vou utilizar a de 40 mesmo e vou reduzir o tempo de abertura Essa é a consistência do pó descolorante com a água oxigenada que eu gosto de usar pra esse processo É uma consistência muito grossa, até porque não tem necessidade No caso a gente usa ela mais grossinha quando a gente não quer que escorra, né? Nem muito pastosa, nem muito líquida Eu vou dar uma leve umedecida Isso vai facilitar o meu trabalho Eu vou começar pelas pontas, porque eu quero dar uma claridade maior Quero um tonzinho mais aberto nas pontas Então eu vou começar pelas pontas Vou deixar uns minutinhos E depois eu venho pra continuar com o comprimento Vocês vão ver que depois que dá essa leve abertura na cor Vocês vão ver que não vai ficar mais tão cacheado como é Esse bem miojinho, né? Não é bem miojinho esse cabelo, mas ele é bem enroladinho mesmo Vou fazer assim pra não marcar Dá uma leve chapuscadinha assim Um pouquinho mais pra cima Só aquela coisa assim pra não ficar marcado E vamos aguardar um pouquinho Agora que eu já percebi que abriu um pouco Mas a cor das pontas tá um pouco mais aberta Então vamos Vamos fazer um pouquinho Essa parte aqui Do comprimento Vou contar um minutinho E agora Todo o comprimento do cabelo Abra um pouco o cabelo Isso vai servir mais pra cabelo lixo Esse de abrir Até porque Tipo Você vai usar até a parte de cima Do cabelo Até aqui Nessa partezinha Tá entendendo? Nesse cabelo aqui No caso desse cabelo enrolado Eu só vou usar daqui Pra baixo Agora que você já aplicou Você dobra o papel Já são uns minutinhos E Isso Nessa cor que eu tô querendo Não dá pra ver pela câmera assim Exatamente Mas essa é a cor que eu quero Eu queria uma leve abertura Então agora eu vou lavar o cabelo Vou molhar ele Preparar o processo Pessoal Esse é o resultado do cabelo Já descolorido Só que agora ele tá molhado Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou seco E esse é o resultado do cabelo Hoje já tá seco já Ontem eu mostrei molhado Hoje já tá seco Ficou do jeito que eu queria Com as pontas mais clarinhas Do jeitinho que eu queria mesmo Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe, comente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau